MÍTICO, MÍTICO, MÍTICO Amigo, vamo, amigo, vamo, amigo Vamo, cúlio, vamo, mano Vamo, cúlio As minhas, as minhas, as minhas As minhas, as minhas, as minhas Oh, cara, eu tô doido, eu tô doido E nem nada Eu tô com peça Mulher kawaii Não que mulher, eu não tô ficando doido Oxi, mano, ele fala tudo errado e do nada eu tô invisível, né? Vamo, cúlio, vamo, eu tô doido Não, vamos, eu não te peço Dá, ó, não precisa de guitarra, não Beleza, a porta vai fechar Ai, alçadas, adeus Goodbye Meu Deus, eu achei um Zé da Manga aqui, véi Vou comer tudinho Oh, mano, Skib, tá doido, hein Ué, Xi Ué, tá bom então, você que pediu Pedi nada, fi Vai morrer, ô, Xi Tá bom então, vou embora aqui Tchau, seus pebó Ô, seu filha Fecha, abre essa porta aí Ô, seu mulher, vou ter a porta Você não é mulher, você não é mulher, você é homem Vem aqui, seu doido Doido é tua cara Eu vou atirar tudo, você não vai me acertar Mete essa casa Isso, obrigado Vou dar um mua Eita, essa doeu Não falo baixinho Eu vou atirar você, tá, você vai morrer Eu não Eu falei Que eu não ia morrer Não, amigo, amigo Normalmente, vamos embora dessa casa Que casa, não sei Mas eu vou ter a porta O que você está fazendo Essa é a minha dica De como sugar O seu teleporte Ô, seu vilão, não é Pode parar com isso Eu vou te dar um tiro Eu tô cego, mano Eu não tô vendo nada Ah, vocês vão ver então Eu vou matar todo mundo É, vai mesmo Toma que ele me mate Vamos, gente Eita, eita Eles vão me matar Ah, ainda bem que eles vão matar os outros Ah, ainda bem que eles vão matar os outros Ele está achando a Eu vou embora dessa casa, vocês são muito de zumbi Eu vou botar com a minha cozinha Olha o que a gente achou, um Cleitinho Vamos jogar um cozinho, que vai ser pra deixar um banho azul Me dá um molopoldo, eu tô pegando a carne do Roblox Você vai apagar, você vai me ferir Um ferido, a bateria, meu Deus do céu Mas olha só Eu tô fruto Socorro E morreu Acabou, não, acabou não Vou tirar essa lente aqui, já tá me deixando pistola Oh mano, apenas um arranhão, cara Não machucou, não Confia, dois mil Tá falando tudo errado Amigo, eu vou morrer, manco, pode dar sim Nossa, ele morreu, manco, esse aqui tá mentindo Oh, se larga de ser burro, hein Talvez eu sou um burro Burro ximano, que porra Oh ximano, como é que esse cara tá aqui, ele tá morto Ele tá lá no lugar Gente, eu não tô entendendo nada Me explica isso Da fuckball me explica, porca aí Oh, que boi, eu tô cego agora Fala Mano, ele não tá falando Mano, ele tá surdo, eu não tô vendo nada Tô entendendo nem nada Na verdade eu tô entendendo Eu não soube ver Ah, pelo amor de Deus Essa vida é muito cruel Mano, eu tô entendendo tudo O que ele tá falando Vocês sim estão ouvindo Ou que ela cheia Gente, eu vou pausar aqui Porque Porque eu achei um negócio aqui Bizarro Depois eu mostro Mano, eu não tô entendendo nem nada, velho Mano, vai falar Oh, carninha Oh, velho, eu tô cego de novo Meu Deus, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? Eu vou morrer igual Sai do perto dele, tá maluco Eu tô assim Que tem coxinha Coxinha, me dá uma coxinha, velho Senão eu vou morrer Eu não vou te dar coxinha, não Porque eu quero ser meu bambi E morrer